O mundo na verdade jurareis e vos lamentareis O mundo se alegrará de seu reino os reis Mas em seu homem em breve Cristo retornará E vos alegría nunca terminará O grande nome de Jesus Deus nos atenderá Os teus fieles o Redentor intercedente está O grande amor paterno Deus ouve as orações E forças nos concebem as nossas provações Nós não veremos aversões como Jesus sofreu Bom ânimo devemos ter Pois Cristo já venceu O reino lhe pertence na terra e nos céus Com Ele reinaremos Junto ao Santo Ser O reino lhe pertence na terra e nos céus Às vezes tem um grande nome de Jesus